Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do quarto ano. Vamos começar uma super aula e já convido você, hein? Assista esse vídeo do início ao fim, tenho certeza que você vai gostar muito. Eu sou o professor Seba Nunes e quero convidar você a, mais uma vez, participar de uma grande roda de conversa junto comigo, porque aí a gente vai ter uma grande aula de história. Então, que nada mais é que uma grande roda de conversa, onde eu vou contando história, você vai contando história aí, e vamos construindo a história da educação de São Paulo. E para fazer essa aula, eu não estou sozinho, estou aqui com o Laertes, que nos ajuda a levar essa aula para muito mais pessoas, fazendo essa aula, ter muito mais diversidade. Então, muito obrigado aí por estar utilizando a Libras aí para levar essa mensagem para muito mais pessoas. Eu disse que nós vamos ter uma super aula de história, não é verdade? Então, eu quero já deixar uma super dica. Toda semana temos aulas inéditas no repositório do Centro de Mídia, onde você encontra lá o plano de aula, o PPT, o vídeo, que vai te ajudar no dia a dia escolar. Então, pode ser demais aí. Então, não deixe de contemplar aí as nossas aulas aí no repositório do Centro de Mídia. Todos os recados dados. Então, vamos lá para saber qual é o tema, o título da aula de hoje? Então, vamos lá, vamos comigo, vamos na tela. Olha só. Conhecendo os Kaisaras. E para fazer essa aula, nós estamos trabalhando na habilidade EF04HI13. Muito bem. Então, a gente já sabe que vamos falar sobre os Kaisaras. Você já ouviu falar sobre os Kaisaras? Sabe o que é? Nunca ouviu falar? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre eles. Então, te convido a viajar nessa história junto com a gente. Olha só, pessoal. Vocês já ouviram falar dos Kaisaras? Sabe como eles vivem? E eu tenho um vídeo aqui que vai falar um pouquinho a respeito dos Kaisaras. Então, antes da gente começar a falar sobre os Kaisaras, vou mostrar para vocês um vídeo que vai te ajudar a entender quem é essa comunidade, como eles vivem. Vamos aprender? Vamos saber um pouquinho mais sobre os Kaisaras? Então, vamos assistir o vídeo junto com o professor. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Pescar é uma das formas mais antigas de sobrevivência do ser humano. É uma parte de nossa sociedade, chamada desde os primórdios de Kaisara, que por muitos anos sobreviveu apenas desse ofício, a pesca artesanal. As crianças Kaisaras, através de brincadeiras, vão aprendendo passo a passo das artes de pesca. E quando chegam à idade adulta, essa profissão, o modo de vida, o trabalho e o divertimento são aspectos inseparáveis de uma única atividade, que é a pesca artesanal. O feitio da canoa Kaisara é o foco desse nosso registro como patrimônio imaterial do nosso país. A canoa não é apenas o resultado da escavação de um tronco de madeira, mas a materialização física do conhecimento de uma técnica tradicional única entre os Kaisaras. A cidade de Cananeia é uma das poucas cidades do litoral de São Paulo onde ainda podemos encontrar pessoas que nasceram e cresceram na vida simples Kaisara e que carregam consigo esse conhecimento tradicional. Vamos conhecer agora alguns desses mestres canoeiros de Cananeia. Onde se tem uma canoa tem seu mestre. O mestre canoeiro sabe de sua história, que conhece onde, como e quando foi feita, com qual madeira e seus instrumentos. É a pessoa que conhece os segredos da arte e da pesca, dos ventos e da maré, que conhece os pesqueiros e os seus nomes mais antigos. O mestre canoeiro é quem sabe tudo do fazer da canoa, da ação de seus ajudantes, a coordenação do trabalho, como se faz e onde se faz. E o resultado do trabalho do mestre canoeiro geralmente é uma canoa perfeita. Os Kaisaras são portadores de uma cultura registrada apenas na memória dos mais velhos e transmitida pela oralidade. Não se encontra no livro o roteiro de como ser um Kaisara. Apenas nasce-se um e aprende-se com a vida. Com a modernidade e desenvolvimento urbano, perdemos os traços culturais e tradicionais. Daí a importância desse registro audiovisual. Tenho certeza que você já começou a pensar e identificar o que são os Kaisaras. E para isso nós iremos falar um pouco mais sobre os Kaisaras. A gente já percebeu aí que eles gostam de utilizar canoas, tem uma ligação muito forte aí com a pesca. Então a gente vai falar a respeito dos Kaisaras aí agora. Então vamos aqui, vem na tela, vem comigo. Olha só, pessoal. Domina-se Kaisara os habitantes tradicionais do litoral das regiões sudestes e sul do Brasil, formados a partir da miscigenação entre indígenas, brancos e negros. E que tem em sua cultura a pesca artesanal, a agricultura, a caça, o extrativismo vegetal, o artesanato, mais recentemente, o ecoturismo. Então a gente tem aí fotografias aí mostrando essa miscigenação aí entre os indígenas, e os brancos e os negros e trazem aí essa cultura aí dos povos tradicionais Kaisaras. E a gente percebeu aqui, a gente consegue perceber uma ligação muito forte aí dos Kaisaras com o meio ambiente, com a natureza, por meio da pesca artesanal, a agricultura, o extrativismo vegetal e o artesanato. E algo que é bem importante aqui, que tem acontecido muito aqui em terras tradicionais, que é o ecoturismo, onde as pessoas vão conhecer um pouco mais a respeito desses povos e do seu ambiente natural. Muito bem, olha só, o termo Kaisara tem origem no termo Tupi-Ka-I-Sara, que era utilizado para denominar as estacas colocadas em torno das tabas e ou aldeias. E o curral, feito de galhos de árvores fincados na água para cercar o peixe. Além disso, o termo Kaisara é uma denominação local para aquelas comunidades e indivíduos que vivem ao longo do litoral dos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Então a gente percebe aí que os Kaisaras estão concentrados aí em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Muito bem, então aí, sul e sudeste. Muito bem, olha só, a gente fez um círculo aí para a gente perceber onde é a maior concentração aí pelo mapa. Muito bem, olha só, muitas práticas agrícolas como coivara e de pesca, pulsar, assim como a preparação dos alimentos com farinha e peixe, representa marcante influência indígena. Então a gente consegue perceber aí a influência indígena nos Kaisaras aí por meio aí de formas culturais, de algo que ele aprendeu de geração para geração. Então a gente consegue perceber aí o quanto é importante a história dos indígenas para os povos Kaisaras. Então está muito ligado, muito próximo. Pensando nessa miscigenação aí de brancos, negros e indígenas. Claro, toda tradição indígena vem juntamente aí com a tradição Kaisara. Olha só, as culturas Kaisaras e Kaisaras são bem similares. A estrutura de casa Kaisara, tradicionalmente, era a mesma que a Kaisara do interior. Paredes de pau a pique e telhados de sapê, de duas águas, algumas vezes caída. O chão era de terra batida e os móveis escassos. No entanto, a cultura Kaisara possui uma ligação especial com o mar. Um dos fatores que a diferencia da cultura caipira. Então a gente já sabe que os Kaisaras estão nos litorais aí, sul e sudeste. Porque eles estão ligados ao mar. Então é por meio do mar que acontece a pesca, onde eles conseguem trazer todas as tradições desse povo aí tão tradicional brasileiro. Então a gente já sabe aí que a grande diferença aí dos Kaisara e dos caipiras é que os Kaisaras estão ligados ao mar. A sua vida está próxima do mar. Muito bem. Olha só. As áreas ocupadas por população Kaisaras localizam-se nas mais antigas cidades das regiões sul e sudeste e sul do Brasil, fundadas nos séculos XVI e XVII pelos portugueses. Essas cidades tiveram um papel importante durante a colonização até os meados do século XIX, com os centros exportadores de ouro, açúcar e arroz. O Kaisara contemporâneo presenciou a chegada da eletricidade à comunidade, assim como a televisão, o que desempenhou um importante papel na transformação e incorporação de determinados valores típicos de um Brasil em que a maioria de sua população vive em cidades. Dois fatores foram definitivos para essa mudança no modo de vida. O contato com outras realidades, que se tornou muito mais fácil, com a abertura das estradas para o litoral. E, consequentemente, o turismo. Então está falando aqui, pessoal, que os povos tradicionais Kaisaras começaram a ter relação com a cultura externa, com a cultura da maior parte do Brasil, por meio da chegada da energia elétrica, da televisão e a abertura das estradas para o litoral, onde fazem com que muitas pessoas acabem indo até os litorais e levando da sua cultura. Então os povos tradicionais Kaisaras começam a ter influência da cultura externa de todo o Brasil, de todos os brasileiros, com a cultura diferenciada. Então a gente começa a perceber que os Kaisaras também têm uma influência da cultura fora da sua própria cultura Kaisara, por meio, principalmente, do contato com as outras culturas. Olha só, pessoal, a gente está chegando quase no finalzinho da aula, e os principais pontos estudados foram os povos Kaisaras, principalmente os povos Kaisaras em São Paulo, e a contribuição da cultura Kaisara, dos povos Kaisaras. Mais uma vez eu quero sempre lembrar para vocês, pessoal, que é importante pensarmos que os povos Kaisaras, como qualquer outro povo tradicional, eles merecem respeito. E a gente precisa entender o quanto esses povos são importantes para a nossa história, a história do nosso Brasil. Então, com a miscigenação de negros, indígenas e brancos, nasce essa comunidade tão importante, ligada principalmente ao mar, às águas. É muito importante sabermos que existem povos tradicionais em todo o Brasil. E tenho certeza que os Kaisaras fazem parte desses povos muito importantes para nós, para o povo brasileiro. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa aula, conto com vocês nas próximas aulas, porque vocês sabem, né, eu gosto de contar história e gosto de ouvir você contando história também. Até as próximas aulas, galerinha. Tchau, tchau. Tchau.